Ah, toque, toque, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara... Ai, embaixo, oh Deus... Claro que é embaixado hoje. Oh Deus, você pensava que era só um? Terexinha, ta aí no quarto, ta vendo se quiser. Você pensava que era só um, velho. Oh Deus, eu ia pensar que era só um e fui...